Oi minha gente, bom dia, paz do senhor, tudo bom pra vocês? Gente, nós estamos entrando agora, entramos já na primavera Vim mostrar pra vocês Eu plantei aqui algumas sementes de petúnia Tá vendo? Negocinho de água embaixo A água fica embaixo Aí cada coisinha desse tem furos Aqui embaixo fiz furos Isso aqui absorve essa água, essa terra Suga essa água aqui de baixo É a melhor maneira porque você pode esquecer de colocar água na terra E a mudinha vai secar e vai morrer Então pra não esquecer, você todo dia bota água aqui de manhã E o dia todo essa terra vai ficar úmida Aí a plantinha não vai secar, a mudinha não vai secar, não vai morrer Ah, mas da mosquito da dengue, não dá, por quê? Você vai colocar água aqui de manhã No outro dia já não vai ter mais água aqui Porque essa terra vai sugar por baixo toda essa água Vai sugar toda essa água aqui, ó Amanhã já não tem mais água aqui Todo dia de manhã você vai ter que botar água aqui Tá vendo? Aqui também eu fiz Peguei um prato velho Aí eu boto água aqui Boto água aqui No prato e a terra suga Aqui também, ó Tá vendo? Isso aqui tudo é petúnia Essas mudinhas que você tá vendo aí é petúnia Petúnia, petúnia Tá vendo as mudinhas já vindo? Tudo petúnia Não é bom jogar muita semente, por quê? Se não elas nascem assim, uma tira força da outra, tá vendo? Um montão de muda, uma em cima da outra Elas tiram força uma da outra Aí não desenvolve direito, não cresce direito É bom na hora de jogar semente, você jogar pouca e separada Joga uma aqui Joga outra lá no canto, só Não deixa cair muito, não Apesar que nem todas crescem Às vezes você vê assim, um montão de muda junto Vê um montão assim de mudinha junto, tá vendo? E no final só vinga uma ou duas Você vê aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco Mas no final só vai vingar uma ou duas Nem todas sobrevivem, entendeu? Então deixa crescer pra ver qual que vai sobreviver Aí depois você corta, o que eu faço? Depois eu corto aqui, ó E planto assim mesmo Eu vou fazer mais furo embaixo pra poder a raiz desenvolver Porque a petúnia, ela é muito sensível Se você mexer na raiz dela, ela morre Mesmo quando ela estiver grande Se você botar a mão na raiz dela, mexer muito na raiz dela, ela morre Então é melhor plantar isso aqui com tudo Do jeito que tá aqui Tá vendo? Você vai cortar aqui, ó Com a tesoura E isso aqui é papelão Então você pode botar isso na terra Porque com o tempo isso aqui vai dissolver Por causa de muita água, né? Isso aqui vai dissolver É claro que eu vou fazer mais furos por aqui Antes de plantar Eu vou fazer mais furos por aqui, ó Pra poder a raiz sair pra fora do papelão, né? Planta com tudo assim, ó Com tudo Corta aqui e planta com tudo Não mexe na raiz dessa planta Porque a raiz dela é muito sensível Se tocar a mão na raiz dela Ela morre Essa aqui é petúnia Essa aqui, ó Eu tirei a semente dela Vem muita semente Qualquer dia eu vou fazer um outro vídeo Tirando semente pra vocês verem E... Eu joguei, ó Tá vendo? Nem todas vão sobreviver Nem todas vão vingar Elas vão crescer Conforme elas estiverem maiorzinhas Eu vou mostrar pra vocês Essas mudas Tá bom, gente? Essa aqui eu já mostrei pra vocês, ó Que tinha três aqui, né? Só sobreviveu essa Praticamente Tá vendo? Era um três, ó Essa aqui é que tá Apesar que tem umas pequenininhas vindo aqui, ó Tá vendo? As mudinhas pequenininhas aqui nesse canto Não sei se dá pra vocês verem Não sei se dá pra vocês virem assim